Jornada 20, Passos de Fogueira contra o Benfica. Vamos ver quem ganha. Ora, deixamos já aqui o símbolo do Benfica. Símbolos conta, portanto, 1-0 para o Benfica, Marítimo, Formalicão, Chaves, Santa Clara, Casa Pia, Formalicão, 2-0 para o Benfica. Agora é a próxima. Especiais não conta, porque o Passos de Fogueira não tem especiais. Nós temos aqui o Rafa, Sporting, Arouca, Santa Clara, Porto, Gil Vicente, Casa Pia e Porto. Vamos para uma última saqueta. Vamos ver se aqui empate ou o resultado mais avaltado pelo Benfica. Bora lá, Marítimo, Formalicão, tal, 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 3-0. 3-0 para o Benfica. Deixem um like e comentem.